Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Isa Pereira e esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, relevem se eu ficar um pouquinho nervosa. Depois de vocês muito pedirem, a galera lá do Instagram, né, pedirem pra eu criar um canal no YouTube pra poder compartilhar mais do meu dia a dia, da minha rotina, finalmente eu cheguei. E já cheguei querendo fazer um pedido pra vocês. Se inscrevam no canal, deixe o comentário de vocês aqui embaixo, curte esse vídeo, porque isso é muito importante pra poder me motivar a estar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Deixem também as críticas construtivas, me respondam aí nos comentários se o áudio está legal, se a luz está legal, e aí o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês, tá bom? Fez isso? Então agora vamos lá. Esse é o meu primeiro vídeo, como eu disse. Eu quero fazer esse vídeo, um vídeo de introdução, me apresentar, né, pra vocês, porque muita gente me conhece, porém lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, meu Instagram é arroba Isa Pereira Nunes. Se você é novo aqui, se você não me conhece, muito prazer, eu vou me apresentar agora. Então, eu sou Isa Pereira, eu tenho 24 anos, eu sou atleta de fisiculturismo, eu sou carioca, morava no Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro na Flórida, sul da Flórida, aqui nos Estados Unidos. E o principal motivo desse canal é poder incentivar cada vez mais pessoas. Assim como eu faço lá no Instagram, quando eu comecei, 5 anos atrás, a postar minha primeira foto no Instagram da minha refeição, de eu indo pra academia, da água que eu tava bebendo, eu quero fazer aqui no YouTube. Motivar você que tá aí do outro lado, querendo um incentivo, eu quero mostrar pra você que você é capaz de mudar o seu físico, mudar seu estilo de vida, se tornar uma atleta de fisiculturismo, enfim, seja qual for o seu objetivo, você consegue. Basta você acreditar e você correr atrás. E eu quero te provar isso através da minha história de superação, tudo que eu passei até chegar aqui. Quero compartilhar também a minha vida aqui nos Estados Unidos, pra você que tem vontade, talvez, de ir pra um outro país, falar um pouquinho sobre os pontos positivos, os pontos negativos. Enfim, gente, quero... a principal função desse canal é inspirar e motivar você que tá aí do outro lado. Porque um dia eu também já estive, eu ia pro YouTube procurando vídeos, procurando informação, assistindo os campeonatos, e eu sonhava com tudo aquilo, um dia poder viver aquilo. E na época não tinha chance nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, vou contar isso em um outro vídeo, mas a mensagem que eu quero deixar aqui é você pode, basta você acreditar. E eu vou te mostrar isso aqui nesse canal. Eu quero trazer de tudo um pouco aqui pra vocês. Quero mostrar a parte dos meus suplementos, da minha dieta, dos meus treinos, mas não quero ficar só no fitness. Como eu disse, quero mostrar várias coisas. É a minha rotina mesmo, coisas que eu não mostro lá no Instagram, como, por exemplo, a minha vida, uma brasileira morando em outro país, aqui nos Estados Unidos, como que foi a minha adaptação, como que é o meu dia a dia. Quero mostrar minha casa, o meu condomínio, que tem muita coisa diferente aqui do Brasil. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Enfim, é isso. Esse é o meu primeiro vídeo aqui, como eu disse. Tô muito feliz de estar aqui, por eu ter tomado essa iniciativa. É um passo muito importante na minha carreira. Quero muito conhecer novas pessoas. Quero muito poder propagar um pouco o meu esporte, pra quem não conhece o bodybuilding. Mostrar por trás das câmeras, porque no Instagram você vê uma foto, eu trabalho como modelo fitness, você vê muitas fotos minhas de trabalho, produzida, fotos de campeonato, mas você não sabe tudo o que envolve até chegar aquele momento. E o meu objetivo aqui no YouTube é esse, é trazer o por trás das câmeras. Então, eu conto com o apoio de vocês, pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, pra propagar o vídeo, compartilhar, se você gostou do conteúdo, pra deixar sua sugestão, deixar seu like. E é isso. Pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. Tá bom, galera? E, ah, hoje, agora, eu tô saindo, porque eu vou na loja, que eu vou comprar o notebook, pra poder gravar os vídeos, né? Gravar não, pra poder editar os vídeos, porque o computador que eu tenho aqui, tá um cocô. Não vai dar pra eu editar, e trazer um vídeo legal pra vocês. Então, vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês lá, eu vou num shopping que tem aqui perto, e vou tentar mostrar alguma coisinha. Se eu não conseguir, por se estivesse cheio, enfim, a gente faz um outro vídeo, mostrando tudo que vocês quiserem ver, de lojas, de shopping, enfim, tá bom? Então, é isso, galera. Um super beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu prometo que eu vou me esforçar, pra poder ficar mais à vontade, pra poder falar melhor, pro vídeo ficar cada vez melhor. Tudo bem? Então, é isso. Um super beijo.